Olá! Hoje eu vou ensinar a vocês a como escolherem os melhores vasos para replantar suas orquídeas. Querem conferir? Vem pra cá, pessoal! Oi, gente! Percebi que todo mundo tem dúvida para saber escolher qual é a hora certa de replantar sua orquídea e também o tamanho ideal do vaso. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Vamos começar pelo tamanho da orquídea. Então, como que a sua orquídea precisa estar para você replantar ela? Assim, com as raízes para fora, certo? É um dos jefes. Dessa forma, com os bulbos para fora, tá vendo? Um pouco de raízes também, certo? Ou algumas espécies andam pelo vaso. Então, quando ela tiver terminado o ciclo e estiver saindo para fora do vaso. Certo, pessoal? E também assim, olha. Dessa forma, essa aqui eu tirei do vasinho. Quando ela está com bastante raiz aqui perto do broto, também saindo para fora. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora os tamanhos ideais do vaso. Aqui, a gente tem um vaso grande. O vaso grande nunca pode ser usado em mudinhas, pessoal. Por quê? Porque ele acumula muita água. Então, é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que escolher um vaso que ele fique dois dedos um pouco maior que a planta. Então, vamos medir, pessoal. Essa mudinha, por exemplo, a gente pode plantar num vasinho pequenininho desse aqui. Então, a gente coloca ela aqui e planta. No próximo vídeo, eu vou ensinar como a gente faz isso. Hoje, é só para a gente saber escolher mesmo certinho o tamanho do vaso, para quando vocês forem comprar, não ter erro. Encaixou aqui, deu dois dedos? Olha, pessoal. É o tamanho ideal. É assim que a gente faz aqui para saber escolher. Aos poucos, conforme vocês forem replantando, vocês já vão olhar para aqui, de olhar para o vaso, e vai saber direitinho o tamanho certinho. Essa aqui seria para um vasinho desse tamanho, ó. Encaixou. Deu mais ou menos dois dedos? É isso. Então, gente, não precisa ser exatamente dois dedos, tá? É só uma base que a gente usa para ficar mais fácil. Vamos para essa próxima orquídea aqui. Essa próxima orquídea, a gente poderia plantar nessa aqui. Mediu mais ou menos dois dedos, certo? Aqui, ó. É isso. E essa grandona... ...teria que ser para o vaso grandão. Certo? Então, ele é proporcional. Orquídea grande, vaso grande, orquídea pequena, vaso pequeno. Larissa, a gente pode dividir as orquídeas? Pode sim. E eu vou ensinar isso num próximo vídeo, como que a gente faz isso da maneira correta. Certo, pessoal? Também temos os cachepôs de madeira. Os quadrados, a gente vai usar mais ou menos a mesma regra dos dois dedos. Só que, a gente costuma plantar daí no meio orquídea, certo? Plantou, deu mais ou menos dois dedos, é isso que a gente vai usar. E também tem os cachepôs de parede, pessoal. Essa parte do cachepô, onde ela encosta com a parede, a gente coloca a orquídea para medir. Então, a gente coloca ela aqui e mede. Esse pode dar mais ou menos três dedos, que não tem problema. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Para a gente aprender a escolher o tamanho certo de vasos e cachepôs. E também, a hora certa de replantar as suas orquídeas. Com o hábito, vocês vão ver que é bem fácil fazer isso. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, se vocês gostaram do vídeo. Também deixem seu like. E deixem aqui nos comentários, se vocês ficaram com alguma dúvida. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!